Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora a leitura atemporal para o signo de Virgem. Teremos para vocês, Virgem. Pessoal, leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer a leitura particular. Virgem. O que teremos para vocês? Olha, Virgem. As de Ouros. Vai iniciar tempos bons aí, hein? Algo muito bom. As de Ouros. O início de algo muito próspero, concreto, sólido, de coisas muito estáveis, tá? Pagem. Nossa, quanto página aqui, gente. Ó. Início mesmo. Inícios, 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 tá? Pagem de espadas é o estudante. Fala sempre assim, de estudo. Toda página é mensagem, notícia, tá? Ou página de espadas é o estudante. Então, ele fala de estudos, de iniciar estudos, de continuar, de recomeçar, né? O página de espadas também pode falar de uma notícia ou de uma mensagem, não sei, algo que venha trazendo a verdade, que venha elucidando alguma situação para vocês. E o página de espadas fala de conversas, tá? Conversas. E assim, evite, tá? Porque o página de espadas, ele pode falar de fofoca. Então, evite falar da sua vida ou falar alguma coisa a alguém, porque essa mensagem pode ser distorcida. Então, cuidado aí com quem vocês falam, pra quem vocês falam, né? E outra página, por isso que eu falei que são várias, assim, vocês estão iniciando realmente. E o página de ouros. Tá vendo aqui que o menininho tá aprendendo a fazer a madinha? E tem um cachorro aqui. O cachorro eu sempre vejo como um mentor. Alguém que ensina. Pode ser alguém encarnado, o mentor espiritual mesmo, mas vocês sendo protegidos e protegidas e sendo auxiliados neste aprendizado. Então, vocês estão aprendendo alguma coisa. Ou estarão aprendendo. Não sei o que que é aí que vocês estão bolando, mas vocês estão começando aqui. E ó, e quatro de espadas. Realmente, ó, vocês pegaram fogo aí e foram. Porque tem... Vocês estavam ou estão passando por escassez. Falta. Dinheiro de... 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 Sabe se sentir sozinho? Se sentir... Gente, é uma palavra feia, mas é. A gente sabe que a gente às vezes sente isso. Inútil. Né? E... Vocês sabem que tem que ser produtivos e produtivas. Então, aqui... Vejo vocês começando, dando pontapé aqui. Com dois de paus. Vocês não estão mais parados. Vocês vão começar. E vão fazer. E o quatro de espadas. Às vezes, vocês... O quatro de espadas é uma carta de descanso. Né? De recuperar as energias e tudo mais, né? De acolhimento, de refazimento. Então, vocês aqui... Vocês estão... Ou estavam... Neste período meio que... O que que eu vou fazer? Né? Eu tô bem... Vou começar. E aí, vocês começam. Começam mesmo. Um monte de coisa. Não sei o que que é aqui. Mas vocês vão começar. E ó... Tudo que vocês forem fazer... Vai dar bom. Ás de ouros. Vai dar. Eita, virgem. Eu gosto assim. Rainha de ouros. Talvez muitos de vocês... Talvez não. Todo mundo quer estabilidade, né? Financeira, material, profissional. Talvez muitos de vocês não tenham essa estabilidade. Né? Talvez não saibam como conseguir. Mas aqui vocês estão começando algo que vocês não estão... Vocês... Sabe quando a gente começa algo despretensiosamente? Mas é essa... A intenção. E é isso que vocês vão alcançar. A estabilidade. Ah! Ás de copas. O início de uma grande felicidade. Vocês muito felizes. Não tem o que falar aqui que... Que ó... Não vai dar certo. Não vai ser bom. Vai. Só vai, virgem. Vocês decidiram. O primeiro passo pra tudo é pensar. Né? O pensamento. É o primeiro passo. Pensou. Você vai analisar. Você vai fazer planos. Enfim. Não sei o que que é. Mas... Pra tudo dar certo, né? É externar. Pra pôr em prática. Vocês precisam de ação. E vocês aqui estão tendo com esse 2 de paus aqui. O início da ação. Ah! Adoro! 10 de paus. Vocês aqui desapegando de alguma coisa que tá pesada. De um falho. Eu não sei. E isso bloqueia. Atrapalha vocês de seguirem o caminho de vocês. Não sei o que que vocês vão desapegar aqui. Mas é algo que vai, ó... Deixar vocês leves. E prontos aqui pra batalha. O rei Azevinho. Que é o Eremita. O Eremita. Ele se isola. Se afasta. Pra buscar iluminação. Autoconhecimento. A conexão com a espiritualidade. Mas ele fala do amadurecimento. Não só o seu, né? O amadurecimento das ideias. Dos planos. Dos projetos. Porque ele tá afastado ali. Pensando como fazer. Ele busca. Em experiências anteriores. Nos erros. Nos acertos. Como fazer certo agora. E aqui vocês estão preparados. E preparadas. Ah! Caramba! O sacerdote! O papa, gente! Aqui vocês não estavam buscando iluminação? E aqui vocês encontram. Virgem! Papa é compromisso, contrato, documento. Gente! Vai que é sua! Vai que é sua, tafarel? Vai! Vai que é! É de vocês, virgem! Vocês só tem que ir! Esse impulso aqui que vocês vão dar vai deslanchar tudo. Rei de copas! Rei de copas, gente! A gente fala do amor. Porque assim. Ele é, né? Uma pessoa caridosa, amorosa. Cuidadosa. Porque ele é cuidadoso. Enfim. Né? Pode falar do paizão. Da maizona. Enfim. Mas o central é o amor próprio. É disso que estamos falando. Aqui não é uma leitura pra amor, tá? É uma leitura geral. Então a gente tá falando de tudo aqui. Vocês começando a estudar, a trabalhar, a aprender. Não sei o que que é. Mas que vai trazer pra vocês independência financeira. Porque vocês já alcançaram. A maturidade nos planos, no projeto de vocês. Não sei o que que é aqui. E que isso tudo vai se concretizar. Porque vocês estão agora, vamos dizer, acordando. De que vocês têm que priorizar vocês mesmos. E vocês mesmas. Ah, que leito, virgem! Quatro de paus. Conquistas, as suas conquistas. E essas conquistas vêm trazer. Olha quanta fartura nessa mesa. Vem te trazer prosperidade. Olha. Gente. Gente, tudo isso. Nosso amado rei sol. É só isso. Né? Muita iluminação no caminho de vocês. Felicidade. Prosperidade. As coisas prosperando. E prosperarem. São as coisas dando certo. Tudo dando certo. Prosperar é abundância. Em tudo. Não é só em dinheiro. É em trabalho. Em amor. Em vitalidade. Em sucesso. É prosperidade em tudo. E vocês? Cavaleiro de paus. Tá vendo ela aqui? Começando o trajeto. E indo. Em direção ao sol. Vocês seguindo o caminho de vocês. Com muita garra. Com muita determinação. Estou falando. Vocês só vão. Só vão. Engatar a primeira aí. Vão. Três de espadas. Mágoas. Sentimentos. Dores. Decepções. Gente. Vocês aqui. Eu acho que muitos de vocês. Já estão nesse processo de cura. Porque a gente já fala faz tempo nisso. Né? Mas isso aqui tudo. Vai ajudar aí muito. E acelerar o processo. Pra sua cura. Entendeu? Ai, gente. Ai. Olha. Tem uns signos. Que nem. Vou dizer que os outros não são. Mas tem uns signos que. Eu acho que é muito particular. Né? Que nem touro pra trabalho. Nossa. As leituras de touro. Trabalho. São assim fantásticas. E um signo. Tem um signo só. Dos doze. Eu não sou de virgem. Tá? Eu sou peixes. Mas que sempre. Sempre. É assim. Vocês passaram por muitas dificuldades. E passam. De. Principalmente emocionais. Em todos os sentidos. Torres. E. Acontecimentos. Enfim. E de. Sempre assim. Eu martelando. Que vocês tem que ter coragem. Pra deixar. Pra desapegar. E tudo mais. E de uns tempos pra cá. Vocês tem crescido. Eu não sei se vocês tem notado isso. Mas vocês tem. Vocês estão conseguindo. Enxergar. Eu tô toda arrepiada. Vocês não tem noção. Vocês tem conseguido. Enxergar as coisas. Enxergar que vocês são merecedores. E merecedoras. E tudo isso aqui. Por isso que eu falo. Não é assim. Ai. Eu tô muito feliz. Por vocês. Não. Realmente. Eu tô muito feliz. Por vocês. De verdade. E a única leitura. De todas. Que eu sempre me emociono. Já chorei. Foi pra virgem. Vocês podem ver todas. Só virgem. Eita virgem. Mas a emoção. A emoção. A emoção de vocês. Não é uma emoção de cansaço. Uma emoção que traz alegria depois. E aqui. Eu tô tão contente por vocês. Vocês não tem noção. Parece que você tá vendo um filho passar no vestibular. Sabe? Uma coisa assim. Ó. Planejem, tá? Observem. Planejem. Vocês sabem planejar, né? Ó. Ó. O que eu tô falando. A rainha de ouros aqui. Aqui o rei de ouros, tá? Matéria. Dinheiros. Peixes. Dinheiro, gente. A estabilidade de vocês. O ar de ouros aqui. A entrada dele. Sabe? Do material. Do financeiro. Sua comunicação. Se comuniquem, tá? Se vocês têm algum problema pra se expressar. Comecem. Não é a perder. Ou a trabalhar a timidez. Mas aqui vem muita comunicação. Mensagem. E-mail. Telefone. O que seja. Tá? Vocês têm que se comunicar. E a decisão. Vocês fechando uma porta. E abrindo a outra. Que é o caminho que vocês escolheram. Virgem. Eu tô tão orgulhosa de vocês. Sério. Muito orgulhosa mesmo. Virgem. Ai, ai. Fé. É o que vocês têm. Sempre tiveram. Continuem tendo. Tá? A fé move montanhas. E move. Move mesmo. Virgem. Ai, que lindo. Ai, ai. Não deixe que o seu passado te aprisione. É esse desapego aqui também, tá? Não deixe que o passado te aprisione, gente. Passado não vai te levar pra frente. Só te leva pra trás. Virgem. Ah, esse daqui é um oráculo novo. Que é dos mestres ascensos. Dos seres ascensionados, né? Virgem. Maitreia. Ó. Eu sou a entrega ao Cristo em mim. Esse eu vou ler, tá, gente? Antes eu falava muito. Hoje em dia eu não falo muito. Mas eu não retenho informações. Então eu tenho que ler. São lindos. Lindas as cartas desse deck. Quer dizer, todos os mestres e seres ascensionados, né? São lindos. Maitreia. Adoro quando eles colocam tudo em ordem alfabética. Posso te achar. Você pegou essa carta, pois é esse o momento de se entregar profundamente a um processo de iniciação espiritual. Então talvez muitos de vocês aqui sejam uma iniciação espiritual. Porque o Papa é espírito, tá? É o Papa. É religião. Alguns de vocês é isso. Você está recebendo um chamado para um processo de aprofundamento pessoal espiritual. E esta é uma grande oportunidade de seguir um caminho novo e iluminado. Mas lembre-se de que o caminho espiritual exige disciplina, abnegação, responsabilidade, dedicação, amor incondicional, obediência e serviço. Essas são virtudes que você necessitará desenvolver. Tudo isso contribuirá para que você se entregue ao Cristo, ao seu Cristo interno e manifeste-o plenamente. Permita que o seu eu, personalidade, se ofereça como instrumento do Cristo em ação dentro de você. Porque é um chamado. Para alguns de vocês aqui é um chamado espiritual. E ó, tem que se entregar. Se é isso que vocês querem, se entreguem. E é o que falou, obediência, trabalho, muito trabalho. E assim, se protejam. Tentem encontrar aqui, ó, os mentores, os guias. Quem realmente te oriente o caminho certo. Tá? Se você sentir. E sentir a sua intuição. Desculpem. Que não é aquilo que aquilo tá te fazendo mal. É porque não é, tá? Pergunta, pede opinião. Não segue só uma pessoa cegamente, não. Procurem várias pessoas. A quem confiar. Porque você vai ver que no caminho espiritual, tá gente? A gente é guiado de várias maneiras. E tem muita gente que... Eu não sei se é inconsciente ou é conscientemente mesmo. Manipula e controla a gente. Então não deixem isso acontecer. Virgem! Eu tô tão feliz por vocês aqui. Eu espero muito que faça sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhem. Gratidão! E aí E aí